A CIDADE NO BRASIL O pai trabalha, o pai trabalha E ele gosta de brincar assim na rua? Ah, ele gosta muito, meu Deus do céu A coisa que ele mais gosta é de brincar na rua E agora tá limpo aqui, e antes como é que era? Ah, antes era muita água, muito sujo Minha filha mora aqui, minha casa dela teve uma vez que veio até 4 no seto E a criança não podia andar na rua? Ah, não podia coisa não, que era muito ruim E agora? Agora tá na criança, agora tá bom Teu nome completo? É Dulcinea do Nascimento dos Santos Posso usar tua entrevista na internet? Pode Quer dizer, essa obra aqui que o doutor Aloysio fez resolveu a vida de vocês? Resolveu Resolveu bastante, meu Deus do céu, tá muito bom agora Antigamente era muito sujo Ainda你想andoaca OIP Presenta Trata OIP OIP Clean